do Givaldo Alves de Souza, que é o desempregado, ele é morador de rua, uma pessoa em situação de rua, que foi espancado por um personal trainer lá em Planaltina, no Distrito Federal, há duas semanas, após ele ter sido flagrado no carro com a mulher do personal. O homem disse que perdoa o agressor e ele avalia que a situação dele pode ser bem pior se o caso não tivesse sido gravado por uma câmera na rua. Ele, inclusive, agradece por ter essa gravação e ele ter como comprovar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A gente fez uma reportagem, coloca aqui na tela para mim, é uma reportagem contando um pouco da história do Givaldo e que é muito importante a gente ler, o porquê que ele está na rua, o que realmente aconteceu e tudo mais. Mas o que vem acontecendo é uma exploração desse caso e uma exposição da mulher neste caso. Eu queria ouvir a Carol a respeito disso. Me chamou a atenção nas redes sociais, o movimento que começou nesses últimos dias, falando sobre o excesso por parte de alguns jornalistas que estão explorando esse caso, as piadas que estão correndo. A gente vê, inclusive, personalidades tirando sarro disso, expondo a mulher, expondo o homem. Como é que você analisa esse caso, Carol? Eu acho que, do ponto de vista jornalístico, é uma tragédia. A gente não deveria tomar por motivador de publicar uma reportagem, uma entrevista, a audiência. Porque, na hora em que ele revela os detalhes do que aconteceu no carro, você ultrapassa o que é relevância jornalística. Isso é só regido pela audiência. Não tem porquê, não tem relevância jornalística. Não tem porquê a gente querer saber os detalhes do que aconteceu no carro. Tem, sim, um motivador que é o interesse público. É uma história tão esquisita que tem interesse público de saber o que aconteceu. Mas ela deveria ter sido feita com cuidado em relação à mulher, que estava numa situação muito vulnerável de saúde mental. O próprio marido dela disse que ela estava tendo um surto. Se ela estava tendo um surto, na hora em que ela fez, não sei o que aconteceu ali de fato, isso está em apuração, mas na hora em que isso se relaciona com o ato sexual, você estereotipa a mulher, você ajuda o machismo. E acho que esse não é o papel do jornalismo. E aí, por fim, eu até comentei isso ontem no Twitter, por fim ele, então, foi convidado a se filiar a um partido. Então, é o uso político de uma situação de extrema vulnerabilidade que pode também influenciar a vida dessa mulher e da filha dela para sempre. Então, o cuidado jornalístico que a gente tem que ter quando a gente expõe essas questões é justamente de não violentar mais uma mulher que já está numa situação vulnerável. Valeu. Obrigado. Obrigado.